Mas e falando em brava, chegaram alguns momentos e alguns temas de lá do Caso de Família que você também foi bem brava, hein? Tem que ser, porque é muita falta de noção, Lisa, sabe? Chega num ponto que você não tem mais o que fazer, você tem que dar um chacoalhão, né? E eu fico muito brava com quem permite algumas coisas, sabe? Essa coisa da permissão, né? Deixar que o outro domine você também, isso... Porque só te fazem o que você permite. E não estou falando de violência doméstica, porque realmente aí o buraco é mais embaixo. Mas assim, num geral, num relacionamento, traições, aquela coisa, o cara enrolando e a mulher fingindo que não vê. A gente vê muito isso. Agora, alguns casos ali, as pessoas têm muitas dúvidas, né? São reais ou são casos montados? Não, não existe uma montagem com o programa. Agora, eu atendo gente lá, as pessoas vêm chorando, vêm falar comigo. Quando eu fico muito, muito, sabe? Incomodada ou entristecida com aquilo, eu chamo pro consultório. Então, eu sei que aquilo é verdade, né? Mas também já vi coisas que eles brigaram lá, depois quando saem, estão rindo, brincando. Eu dou bronca. Eu falo, vocês não têm vergonha na cara? Eu falo, aí eu falo. Você fala, minha Cristina também fala. Gente, eu tô no cafezinho. Inclusive, muitas vezes eles são chamados pra um tema e a coisa vira. E vira outro tema. Nossa. É tudo muito dinâmico e as coisas acontecem lá na hora e a gente tem que ir se virando. Eu imagino. Mas é maravilhoso. Eu imagino. Eu amo o caso de família. Amo. Não, é uma delícia porque as pessoas também começaram a te acompanhar, né? Sim. E te procurar também. Profissionalmente, você cresceu muito. Sim, e demorei muito, né? Porque eu me dedicava só àquilo. Eu sou funcionária pública também. Eu tenho meu consultório. Eu tinha pai e mãe com Alzheimer. Meu pai faleceu. Então, eu tinha muita coisa, sabe? Nunca me dediquei às mídias sociais. Aí, agora, eu comecei com canal, com Instagram e tá, nossa. Entendi. Com quase 300 mil inscritos, tá muito bom. Nossa, que delícia. E na questão, por exemplo, de você instalar todos os dias, atrapalhou a tua vida pessoal? Não. Não? Não, não. Não, a gente acaba fazendo, tem que ter a colaboração de todo mundo. Minha filha me ajuda, meu marido me ajuda, fica com a minha mãe em muitas situações, porque a minha mãe... Você grava todo dia, né? É. Não, grava quinta e sexta. Mas eu tenho consultório e eu trabalho, eu sou funcionária pública. Então, eu saio de manhã e volto à noite. Como é que dá conta, gente? É uma loucura. Então, realmente, a minha vida é bem agitada. Tchau.